Olá, sou Luiz Reçalhos, educador de violoncelo na fábrica de cultura do Sapemba. Esse é mais um workshop de férias. O violoncelo é um instrumento muito legal, é um instrumento que você pode pesquisar bastante sonoridade. Cada região do arco vai ter um som específico de que forma você vai tirar. Por exemplo, quando você tem uma nota mais ligada, você tem que tentar controlar o som. Até aquele fim de frase, ainda mais quando tem isso tudo de salto, quando tem notas mais piano, por exemplo, você controlar o seu som. Quando você controla o seu arco, mas pode correr um pouco com ele. Quando você faz uma frase bem longa... Sabe, aqui você tem que tentar conectar esse som inteiro até... Por exemplo, eu fui do Lá até o Mi. não foi ligado todas as notas, mas você tem que tentar conectar esse som... Você tem que fazer, por exemplo... Mesmo que erre a frase no início fique feia, tem que tentar organizar a região que você vai tocar aqui. Se é no talão, se é próximo ao sotasto, que é o espelho... Então, tem que pensar na frase... Respirar e encher os pulmões de ar e... Quando você não respira, até a afinação ficar ruim. Calma... Começa tudo de novo... Se não... Fica tudo picotado. E a ideia da frase grande é que não seja picotada. Agora... O som tem que ter uma conexão muito forte. Quando você tá fazendo esse movimento aqui, ó... Da corda Ré pra Sol... Da Sol pra Ré... Você tem que tentar chegar o mais próximo um da outra... O seu braço, pra sua mão, tem que ficar fazendo esse movimento muito grande. É... Porque se não, você perde o equilíbrio, né? Se não, acaba não conseguindo ouvir todas as notas na hora que precisa. Agora... É... Um pouco de dinâmica com o aco também. As vezes você vai pensando que é só do agudo que é forte. Não. Você pode começar... É... 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 Piano no agudo e... E... Fazer o grave, a nota grave e forte. Música... Fazer um crescendo nela. Então você vai criando frases, mas é o seu arco que vai determinar. Música... Então, é um trabalho que você tem que fazer pesquisa o tempo inteiro. Será que funciona também fazer forte no grave... Quer dizer, forte no agudo e depois pena no grave? Música... Sim... Como você deseja? Como que você tem essa percepção dessa frase? É... Quando você está fazendo um estudo que tem que ser bem expressivo, né? Música... Música... Que tem que ser expressivo e a sua cabeça não para um minuto de pensar... Música... Música... Você tem que tentar de equilíbrio para, por exemplo, forte o piano, você vai equilibrar aqui, perto do cavalete, mais no meio, um pouco mais o taço. O final, dó, lá, mi, um crescendo com um forte e depois um piano surpresa. E se você não faz esse efeito do forte piano, crescendo forte piano, a frase fica meio bagunçada. Quando você vai fazer notas um pouco mais articuladas no meio. Se você não controlar o seu arco, sabendo que é a madeira que vai pular... Controla bem devagar... Se você não controlar o movimento que você faz, sendo o da madeira, fica mais difícil... Um martelhêzinho... Na hora de tocar esse tipo de coisa, fica difícil de articular, fica difícil de entender... Né? Então, tudo que você vai fazer no arco é muito expressivo. É... Você tem que controlar cada movimento que você faz. Por exemplo, aqui no agudo, né... Você faz uma frase, várias frases grandes, assim, controlando o seu arco... É... Fica muito bonito, né... Você faz uma frase, várias frases grandes, assim, controlando o seu arco... Cara... Amém. Quanto mais devagar, mais elaborado você tem que tentar fazer o seu arco. Se você erra um dedilhado para você acertar de novo, meu Deus do céu, sua afinação já foi. Se você acerta o dedilhado, sua afirmação fica boa, o ritmo sai no lugar. Agora uma coisa interessante, quando você muda de direção no tempo exato, o som não fica sujo. Você vai procurando ouvir todos os detalhes que o seu som vai te dar. Então é muito importante que você preste muita atenção nisso. Seja fazendo escala, seja fazendo o que for. Um exercício mesmo de controle de arco, uma corda solta. Um, dois, três, quatro... Sabe, tudo que você for fazer é tudo muito pensado. É ouvir realmente cada som. O que não ficou satisfeito, volta, refaz, volta, refaz. É a repetição que vai fazer você limpar, ok? Se você estuda concentrado ou acaba perdendo a concentração, até você voltar tudo de novo, sua sonoridade demora. Se você consegue equilibrar isso tudo é muito importante. Mas pesquise de que forma que eu consigo me concentrar mais. É o momento que eu mais respiro... É o momento que não tem barulho nenhum. É o momento que ninguém está por perto. De que forma que você consegue se concentrar. Ok? Pense nisso tudo e depois me diga como é que foi vocês pensarem nisso. Na respiração, na concentração, na mudança de direção de arco, sem fazer som com sulavanco. Ok? Muito bem. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.